Luzia tem diabetes e há mais de 25 anos precisa dos remédios que busca na central de distribuição Juarez Barbosa. Ela diz que agora que tudo é feito pela internet, facilitou muito para os pacientes. Vai evitar de você ter que ficar esperando, de você ter que ficar pegando senha, ficar perdendo horas. Eu já peguei muita fila, muitas horas perdidas e às vezes você trabalha, o patrão não entende que você precisa fazer aquilo e você não consegue ir. Assim como a Luzia, mais de 60 mil pacientes com síndromes graves e problemas de saúde crônicos são cadastrados no Juarez Barbosa. Por dia, cerca de 1.300 pessoas são atendidas. O sistema farmácia digital está hospedado no portal expresso do governo do estado e já é referência nacional. Ele é autoexplicativo e nele cada passo leva o paciente à etapa seguinte. Esse tipo de atendimento pela internet não é novidade, isso na verdade começou ainda no início da pandemia. O principal objetivo é trazer comodidade aos pacientes e eliminar aquelas filas gigantescas que se formavam aqui, principalmente no início de cada mês. A vantagem é que o paciente vai poder encaminhar a documentação e já acompanhar o processo dele pela plataforma para saber a data que ele vai receber o medicamento, pela acompanhar caso tenha sido indeferido por alguma falta de documento, uma prescrição em desacordo com o que é pedido nos critérios do Ministério da Saúde, ele já vai ter acesso imediato a esse processo. Para acessar a farmácia digital, basta ir no endereço www.go.gov.br e procurar pelo serviço solicitar medicamentos de alto custo. A identificação tem que ser feita por meio de login e senha na plataforma do governo federal gov.br. Segundo o diretor-geral do Juarez Barbosa, é preciso que mesmo depois de fazer tudo certinho pelo site do governo, o paciente aguarde a data do agendamento. A data de agendamento não é por acaso, porque a gente pega os dias úteis do mês e divide o número de pacientes de forma que não ficarão sem o medicamento. Então, se você não vem na sua data agendada e vem em outra data, você vai prejudicar o paciente que veio na data agendada e vai aguardar um pouco mais porque aumenta o número de pacientes aqui na espera para receber o medicamento. Apesar da facilidade oferecida pelo serviço online, tem paciente que não gostou da novidade. Agora a gente tem que entrar no e-mail para poder ter a liberação, olhar no e-mail. A gente que não sabe mexer tem que pagar alguém para liberar para a gente, para poder chegar aqui a essa fila que ainda não resolveu e trazer a documentação sem eles avisarem, porque eles não avisam o que precisam. Quem já usa o novo sistema diz que para quem não tem ainda intimidade com a tecnologia, é preciso buscar orientação dos mais jovens. O idoso tem um netinho, ele tem um filho, alguém que tem acesso à internet. Então, que peça ajuda inicialmente, porque isso veio só para favorecer a todos nós.